O assunto de hoje é gameplay para o console PSP, aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Máわゆえ永遠を背負い 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 憂いのモノクローム 手口のない空へ 混沌が降りそそる 遥かへ それでも 舞い上がれるか 答えと引き換えるわ 未来 ゲーム アップ ゲーム アップ Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Música Mas você já tá rindo rapaz Aproveite agora para deixar o seu comentário E clicar no joinha Você também pode se inscrever no canal E colocá-los nos seus favoritos Obrigado Tchau, tchau, tchau